Mais um dia de protestos na França. Cerca de 3 milhões e meio de franceses saem às ruas contra o projeto de reforma da Previdência que prevê o aumento da idade da aposentadoria de 60 para 62 anos. O Senado francês deve votar a medida ainda nesse fim de semana. Estudantes e trabalhadores marcharam em várias partes da França neste sexto dia de greve geral no país. Na cidade de Lyon, houve confrontos entre manifestantes e policiais. Para agravar ainda mais a situação, falta combustível na maioria dos postos de gasolina, já que as 12 refinarias da França estão paradas. Os motoristas estão cruzando a fronteira com os países vizinhos para abastecer. A situação dos aeroportos também é ruim, com o cancelamento de metade dos voos do aeroporto de Orly, em Paris. Em outros aeroportos, o índice é um pouco menor, em torno dos 30%. O presidente Nicolas Sarkozy prometeu ações contra os grevistas e declarou que vai aprovar a reforma previdenciária, aumentando em dois anos a idade para a aposentadoria. Para o governo, essa é a única maneira de atenuar o rombo na Previdência, num país onde o número de aposentados cresce mais do que o de novos contribuintes. Para os sindicatos franceses, esse é o primeiro passo para o governo reduzir outros direitos sociais dos trabalhadores. Daí, a fúria registrada nas ruas. Violência também na Chechênia. Ataque suicida no parlamento deixa ao menos sete mortos. Outras 17 pessoas ficaram feridas. Segundo uma agência de notícias russa, quatro homens não identificados entraram no parlamento no horário de entrada dos deputados, mas apenas dois deles conseguiram detonar os explosivos. Os outros dois foram mortos por policiais. Nenhum grupo terrorista assumiu ainda a autoria do atentado. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, inicia a visita ao Irã. Em um encontro em Teherã, o líder sul-americano conversou com o presidente iraniano Mahmoud Ahmad Nejad sobre o fortalecimento dos laços econômicos entre os dois países. Tufão Meji deixa rastro de destruição nas Filipinas. Pelo menos dez pessoas morreram e outras milhares foram evacuadas de suas casas. O Serviço de Meteorologia do país indicou que o tufão tem grandes chances de se dirigir para a China nesta quarta-feira. Dois grandes nomes da dança mundial se reúnem no espetáculo Três Solos e um dueto em turnê histórica na América do Sul. A espanhola Ana Laguna, de 54 anos, e o russo naturalizado norte-americano Mikhail Baratnikov, de 62, se apresentam hoje e amanhã no Teatro Alfa em São Paulo. Os ingressos para as duas apresentações estão esgotados. Depois de uma turnê bem-sucedida nos Estados Unidos e na Europa, o espetáculo Três Solos e um dueto chega a São Paulo. Mikhail Baratnikov apresenta o já memorável solo Years Later, em que dança sob imagens de si mesmo ainda jovem e atuais, projetadas em um telão, e o solo Vals Fantasy. Ana Laguna dança uma versão criada para ela da coreografia Solo for Two, com aparições de Baratnikov. Os dois encerram o programa juntos com a coreografia Place. Depois de São Paulo, o casal de bailarinos leva o espetáculo para Buenos Aires, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília, Lima e Manaus. Depois de se apresentar para cerca de 400 mil pessoas o show da turnê Paraíso Express, o cantor e compositor espanhol Alejandro Sanz faz uma única apresentação no Crédio Carrol de São Paulo já à noite. Os ingressos variam de R$ 50 a R$ 400. O show de logo mais conta com a participação especial de Ivete Sangalo. A voz de Alejandro Sanz encerra o Gazeta News desta terça-feira. Tenha um excelente fim de tarde. A voz de Alejandro Sanz encerra o Gazeta News A voz de Alejandro Sanz encerra o Gazeta News A voz de Alejandro Sanz encerra o Gazeta News